Este é o smartphone Samsung A55. Neste vídeo vou mostrar para vocês como limitar o uso de dados no roteador Wi-Fi nesse smartphone. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção conexões e aqui você seleciona a opção roteador Wi-Fi e ancoragem. Depois seleciona a opção roteador Wi-Fi e aqui tem dois dispositivos conectados. Você seleciona esta opção e aqui você pode definir o uso de dados para estes dois smartphones. Você pode escolher aqui, eu vou selecionar este modelo e aqui você seleciona a opção limite de dados e aqui você pode adicionar um limite de dados por dia. Aqui ele fala mais alguns detalhes. Você pode escolher um limite de dados diferente para cada um dos smartphones. Este modelo eu tinha pausado o compartilhamento. Agora eu vou selecionar aqui um limite de dados diferente. E você consegue definir um limite de dados diferente para cada um dos smartphones. Ou você pode selecionar esta opção limite de dados e aqui ele fala mais alguns detalhes. Quando o limite de dados for atingido, o roteador Wi-Fi será desativado automaticamente e todos os aparelhos serão desconectados. O uso de dados é restaurado todos os dias à meia-noite. Aqui você pode escolher o limite de dados se você quiser e aqui você seleciona a opção OK. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.